É Tijulo, este ano que sai a marcha nas Tintureiras? Não, este já é a primeira de 2016 Vês mais lentes que eu sou roxo Merdeste-te-es que em 2002 Foi um dia lá o sul E tu gastaste o casul Que metes tu, diz que estava bom E é repetido o pão canhão Que metes tu, diz que estava bom E é repetido o pão canhão E agora, vamos embora Embora, embora padona Embora deste baile que está aqui no teu calor Ai que alouro, ai que alouro Tu já estás a transpirar e eu também que a dar uma dor Ai que alouro, ai que alouro Indiretata, que está lhe chamando 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 Aqui na saia o deseo de peixotira Aqui na saia o deseo de peixotira Mete-lhe um bolarzinho da cruza É para ele não se constipar Ainda mais com este calor O pão canhão é melhor, vou lá suelhar Tintureira, tintureira, traz a manga com o bebê Bilu, 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 tete Tintureira, tintureira, traz a manga com o bebê Bilu, 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 tete Ai, aror, aror, yeah Merdeste-te-es que em 2002 Foi um dia lá o sul E tu gastaste o casul Que metes tu, diz que estava bom E é repetido o pão canhão Que metes tu, diz que estava bom E é repetido o pão canhão E agora vamos embora E mora, e mora para nós E mora deste baile que está aqui muito calor Ai, caloro, ai, caloro Tu já estás a transpirar e eu estava aqui a dar uma dor Ai, caloro, ai, caloro Indiretata, que está lhe chamando 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 É que eu não saio, desejo, puxatira É que eu não saio, desejo, puxatira Mete-lhe um bolarzinho da cruza Que é para eu não se constipar Ainda mais com este caloeiro É melhor para lá soalhar Papapap, secos com tulicré E tintureira para o jantar Que eu estou em giro natural E já estou morto a me tratar Papapap, secos com tulicré E tintureira para o jantar Que eu estou em giro natural E já estou morto a me tratar Aproveita que enxerga a pesquinha Aproveita que eu estou em giro natural